Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como remover o ícone de carrinho do cabeçalho no Shopify. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então basta acessar com seu usuário e senha. Então já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será então aberto a página de temas e aqui nós então teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será então aberto a página de edição do nosso tema e aqui o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral. Vai ter a opção em cima chamado cabeçalho. Nós vamos clicar no botão escrito cabeçalho. Após clicar será aberto a parte de edição do cabeçalho do lado da direita. E agora nós iremos abaixo até o final, onde aqui no final vai ter escrito CSS personalizado. E nós vamos clicar e será aberto uma aba de edição do CSS exclusiva para o cabeçalho. O que iremos fazer a seguir é acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição e aqui vai ter o código para você remover o ícone do carrinho. Então basta vir aqui na opção de script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Você vai clicar, o pequeno script vai ser copiado. Agora basta voltar para a Shopify. E no campo CSS personalizado basta você dar um Ctrl V e colar esse código. E ao fazer isso automaticamente o ícone do carrinho já vai ser deletado automaticamente aqui do seu Shopify. E por fim basta vir do lado da direita superior e clicar no botão salvar para atualizar na sua página. E agora já foi salvo e você já conseguiu remover o ícone do carrinho corretamente aqui no Shopify. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou eu peço que por favor deixe o like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.